Proibido estacionado, doutor, a sinalização, a palestrante, para não parar, como eu penso, tem 40 horas que eu vou falar, vai cheio de cidadão que está na porta da garagem, que vai ao banco, que fecha da área e acabou. Tem que eu vou ver o que eu não sou o cavaleiro, pô, tem um cavaleiro que vai tirar o cavaleiro, que faz o cavaleiro e se fez, fecha a porta da área. Você está entendendo, doutor, o que é que ele vê assim? Tem um cavaleiro que resolveu para o cavaleiro, que não tem, mas é óbvio, então a gente liga aí a vista do redor, aí você acaba com o moço que quer sair, eu quero que o meu cheiro, nem o que é que ele vai devolver, o carro não pode sair, ainda não fica na educação da área. Então a gente tem, infelizmente, esse telefone não tem que funcionar, porque a gente é pequeno, tá na praça, ligue, no hotel, no cavaleiro, todas as coisas que nós somos, tudo devolvendo ele para o moço. Porque o cara não dorme, o cara vem para vir para rezar, não é para passar uma noite em branco, o cara vai lá, vai entrar e jogar, quer chegar e sair de jornal, ou desfusar, e o que não acontece. O problema maior é exatamente isso. Eu vou perguntar, porque eu quase sei, de onde são essas placas, assim, normalmente, o que é que você está... É, na hora, é daqui a pôr de lá, na maioria, eu sei que é daqui mesmo, é a educação. do povo aqui, como o Robert Paulo, a educação do povo aqui, é o texto do povo aqui, é a educação do povo ali, lá. Bom dia, uma sugestão do que ia ser colocada no local, por exemplo, tem uma central, um milionário do que está com um problema, liga com esse central, e esse central, direcionado, essa pessoa é responsável por determinados problemas. O presidente é que ele trouxe um problema de energia, ele tem um problema de um saque, ele tem um problema de lidar com a polícia militar, ou tem um problema de incêndio com o milho, entendeu? Então, tem uma central, não sei se isso ia gerar um custo para protetor, não sei o que funciona, mas, quando, nem só os policiais tivessem qualquer problema, ele tivesse uma central da moto, quando estava em serviço para determinados comércios, determinados comércios, Então, essa central, aí sim, ia direcionar, para o Robert, que é responsável por determinados problemas, por exemplo, por exemplo, som de energia, vários problemas que tem, não são poucos problemas, é carro espacionário de vir para lá, um anjo que está travado, um carro de passagem que o carro está ali, recebeu, então são vários problemas, de repente, eu digo que é um determinado problema, um determinado número, a pessoa fala, não, você não vai comer, o telefone pronto, a gestão continua lá com o problema que eu fiz. Boa noite. Eu estou com o alvo, nossa cidade aqui é da internet, você acha que está chegando e sabe, já começou a perceber que ela é internet. Muita gente de fora, existe os nossos municípios aqui, mas existe um problema terrível, realmente, é que nós, nós, sem exceção, somos pagadores de impostos, não tem conversa, todo dia sim, todo dia até, cada vez, se nós não tivermos uma linha prontinha, para ir para a Secretaria da Fazenda, nós somos escarizados. Mas é um detalhe que eu não vou entrar nessa parte do Romeiro, porque eu já sei que o Romeiro, realmente, ele vem aqui para ganhar nenhum abraço. Infelizmente, já aconteceu isso demais. Eu já tive de ser dado ainda, eu fui parlando por alguns anos, e sei das dificuldades. Hoje, eu passei ali no trecho da rua, e vi mais de 50 roupas apreendidas. Eles cortam pela mão e pela contra mão, ao mesmo tempo, para acontecer com o senhor, que está dirigindo aqui na rua. E aquelas portas, todas as presas que estão ali, aí vai aparecer algum engraçadinho, do Tome Filho também tem, que vai pedir para assaltar o Romeiro, que quando tem dado direito algum em andar, são documentos. Documentos é que faz o senhor andar para cima e para baixo. Pode ter certeza, daquilo do Marcos, daquilo do coronel Normand, apanhando, tem pedido para tudo que é lado, para assaltar uma boa parte das vozes que estão ali. É por isso que as nossas leis são bacanhas e não andam. Porque se a taxa que ele tinha, não existia. Aquele 80% dos contorneiros, não respeita nem de trânsito, nem de silatina. O Senado aí, nós já paramos, e as taxas são por cima entre um carro e outro, e fica com isso mesmo. E aí, eu fico, concordo com você, meu amigo, pelas dificuldades que nós temos em Nova Zelândia. Mas eu não queria falar disso. Eu sou primo. Eu tenho uma caixinha de sol que eu mando pela na rua. E não empresto para ninguém. Seja quem for, eu não empresto. Porque minha caixa de sol, ela está para procurar uma coroa, alguma coisa parecida. Porque eu tenho a maior casa de evento no interior da Bahia, aqui nessa cidade. E essa casa de evento serve para todos os cantos. Serve para o estado pública, para todos. Precisa, seja a igreja, seja a polícia, seja a guarda municipal, é presente, eu não compro de ninguém. E essa caixa de sol, só quem dirige o meu carro, sou eu, carregando lá lá atrás. Mas eu não passo na frente do hospital, eu não passo na frente da delegacia de polícia. A igreja, eu não posso passar. Porque eu tenho que respeitar quem está lá fazendo suas orações e acho que quem tem carro de sol, secretário de ambiente, eu sou bíblico, né? Tem que realmente respeitar. Aqui é uma brincadeira noite, agora tem uma melhorada, não sei porquê no mundo. Mas os caras são diminuíram muito, acho que é prestar a vontade dessa reunião. Tem que ser respeitada às leis, porque tem que ser respeitada mesmo. Nós somos empresários, nós trabalhamos, nós lutamos aqui, e vem abatendo, felizmente, querer continuar. Agora, meu irmão, essa cidade aqui, eu fui vice-prefeito dessa cidade, o nicho aqui, ele imperava todas as avenidas, e a dificuldade era muito grande para tirar. Precisava, se nós estivéssemos aqui, criar o que o prefeito deu, as leis, mostraram que está no nosso além do município, e respeitem hoje nós temos carros de estúrios, tem tantas alunas na cidade, e eu não acho justo. Como é que eu tenho uma casa, um senhor que custou uma verdadeira fortuna, e eu jogo tudo bem a roupa para o prefeito pegar? Não, senhor, tudo que eu construí nessa cidade, e que eu construí, eu conheço comigo, tive uma experiência, de quanto é executivo, de que, se eu posso gastar para investir com um velhão e pobre, eu também posso pagar para passar o joelho e o joelho. Então, temos que evitar, inclusive, tudo isso, pois é tudo lá para cada dia melhor, passos vários, mas precisa que nós tenhamos o cuidado de respeitar a cidadania de cada estado, por isso que eu faço isso, eu sou da região, porque eu só falei, porque eu tenho uma região marcada agora para novamente, o movimento da política, mas a maior grandeza que eu vejo, João das Mata, política no Brasil, é que a pessoa não puder fazer propaganda política, eu nem sabia mais o que fazer na cidade, ninguém tinha mais como fazer nada aí, eu só queria que a audição para falar do deputado, tudo o que você fosse imaginar, graças a Deus, acabou, e isso é muito importante para nós e para o nosso estado inteiro. Muito obrigado! Foda-se! Tenho certeza, que o senhor se pergunte a dizer que até dezembro, porque o senhor assumiu tudo, eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar, porque todos nós aqui, queremos realmente que as coisas melhorem que eu, o pessoal pode andar muito bem, se nós tiverem de acordo com os nossos próximos documentos. Boa noite! Eu queria falar um pouquinho em nome da associação dos hoteleiros, talvez eu seja um pouco repetitiva, mas eu preciso representar um pouquinho dos colegas que fizeram presença. A associação dos hoteleiros, ela é relativamente jovem, mas ela nasce de muitas dores, de muitas angústias durante esse período de mamaria. E, de fato, uma das angústias mais marcantes é o problema do trânsito e o problema do som. Mas não necessariamente o som automotivo, mas o som de carnes ambulantes que virem ceder, carrossas de burro, proprietários de barracas, de lojas que colocam caixas de som e passam o dia e a noite, passam a divulgação de seus produtos. Aí, quando é a noite, junta o som do barzinho. Então, o encontro dos proprietários das hotelarias, ele é mais referente a outros tipos de som, do que é necessariamente ao som automotivo. E eu não sei se por uma questão cultural, quando nós vamos reclamar o som do carrinho de CD, o som do carrinho de burro, essa reclamação, ela não termina por esse tipo. Ela aparenta com uma certa concorrência. É como se nós não quiséssemos ver o outro trabalhar. O que não é verdade. É porque realmente incomoda. Os hoteleiros e os comerciantes de lanchonetes, de restaurantes, eles costumam acordar nesse período às três, quatro horas da manhã e vão dormir às dez, onze horas da noite, para conseguir atender a demanda e concorrer com o que vem de fora. Porque essa questão colocada pelo presidente da CDL, ela é perítmica. Nós concorremos com aquele que vem de fora e que com certeza não paga os mesmos impostos que nós pagamos aqui. E nós tivemos lá paradas altíssimas, né? Para poder efetuar o pagamento. E essas pessoas, elas chegam, colocam lá e não pagam. E eu vejo outros casos também, né? Na comissão do frio nós tivemos um todo vendendo um sorvete. E um dia levando minhas filhas para a escola, eu vi que o Capaz lavava o equipamento do sorvete dentro de um balde no meio da rua. Então, são... Eu vi, os meus filhos não vão consumir. Mas o momento que não viu, ele vai consumir. E aí depois a gente chega na rua e tem um monte de gente lá que está se intestinando. Isso é realmente preocupante. A questão da vigilância sanitária. Precisa acontecer. Para essas pessoas que vêm de fora, nós temos barracas na Monsenhor Turim vendendo alimentos, né? Refeições. E não é que nós não queremos ver o outro trabalhar. Mas o trabalho, ele exige uma certa organização. Nós não podemos vender comida de todo jeito, bebida de todo jeito. Porque nós estamos lidando com vidas, né? E a higiene, ela é necessária. Voltando ao caso do alcanamento, os hoteleiros, eles acordam muito cedo, dormem muito tarde e o som realmente incomoda. Então, nós tivemos denúncias no grupo da associação. Um dos nossos colegas, dentro de casa, ele gravando áudio e a gente ouvia o som estrondoso que estava, na verdade, na porta dele.